Hi Konnichiwa, Crisinha desu. Oi pessoal, eu sou a Crisinha e hoje estamos aqui para mais um episódio de Império. Eu espero que vocês estejam gostando da série, assim como eu estou amando gravar e eu tô morrendo de saudade de vocês, eu tenho certeza disso. Gente, olha que lindo quando tá com Sakura aqui. É bem assim mesmo na primavera aqui. Nossa, fica muito bonito. E para o episódio de hoje, eu preparei umas coisinhas aqui e eu espero que vocês gostem. A primeira coisinha, olha aqui. Para fazer o separador de itens, a gente teve que ter um boneco de neve, né? E esse bonequinho, ele chama Yukidama do Makon, não sei se eu já falei isso, mas esse vai ser o nosso primeiro mascotinho que eu vou mostrar. Ele tá aqui com essa textura, mas é um bonequinho de neve ali, é o que eu vou mostrar, que sabe como que é, né? E os outros mascotinhos que a gente tem, olha, eu vou começar aqui a nomear os mascotinhos. Esse aqui é do Brazuca, mas o primeiro que eu quero nomear foi aqueles cavalinhos que eu fiz lá no DEM. Eu fiz três cavalos e o nome desse daqui vai ser Nescau. Eu queria muito que vocês dessem o nominho para o nosso mascote, mas infelizmente não vai dar para poder receber os comentários. Eu acho que eu vou estar respondendo sim os comentários, mas não vou poder gravar esse vídeo que eu tô gravando aqui agora depois, né? Por isso que eu tô colocando o nome agora, mas eu tenho certeza que vai ter mais mascote e eu quero que vocês já deem o nominho quando nós acharem. O segundo vai ser esse aqui. Gente, esse aqui é mó fujão. Ele não fica na coleira, ele não fica onde a gente deixa, ele foge do Nether, ele faz de tudo. Por isso que eu deixei ele aqui e ele, o nome dele agora é fujão. E fujão, você vai ganhar essa armadura aqui. Combinou? O Nescau também vai ganhar uma armadura. Né? Ó, Nescau. Esse aqui vai ser o Shiro. O Shiro, ele não é muito rápido não, mas é branquinho. E esse aqui, eu vou dar o nominho dele de manchinha. É por causa da mancha mesmo. Ele é rapidinho também, é um bom cavalinho. E você também vai ganhar essa armadura aqui. E você? Você vai chamar Pingo. É, ó o Pingo aqui. Ele também não é muito rápido, por isso que ainda tá tendo o mar. Mas, aí o Pingo. Vamos ver pra que ele vai seguir. Agora, vamos lá no Nether. Ai, tá aí. Aqui no Nether, nós temos esse cavalinho aqui, que ele é o Furacão. O Furacão vai ganhar essa armadura aqui, porque ele tá no Nether, tá com mais perigo aqui. E ele não pode morrer. Esse cavalinho aqui, ele é o alazão do Brazuca. Ó, ele é muito bom. Ele corre bastante. E pra continuar aqui, a gente tem uns presentinhos pra dar. Porque a gente, até hoje, só ganhou presente, né? Então, vamos lá e colocar as coisas no baú. Eu vou colocar esses gelos compactados, porque aqui no servidor, ninguém ainda... Acho que só o XP foi nesse bioma. Agora, temos a missão de colocar todos esses presentinhos nas caixinhas de correio de cada um imperador ou imperatriz aqui da série. E, como eu sempre falo, o link de todo mundo tá aqui na descrição. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas, assiste aqui também. Termina aqui. Vamos lá, então. Aqui é a caixa de correio de Yucatán. E o Yucatán eu coloquei no cinza. Estamos aqui em Troia. Está ficando de noite. Eu trouxe minha cama. Trouxe... Ali está o correio. Aqui em Asgard é o correio. Não quero dar spoiler. Vamos... Se eu soubesse, eu tinha deixado aqui uns baúzinhos. Um presentinho aqui, um presentinho aqui. Um de brinde. E essa fortuna, ela mais significa a aliança, né? Que eu desejo fortuna pra todo mundo aqui. Então, vamos embora também. Esse pezinho é o branco. Cadê o correio? Para o imperador. Temos o pedido do Daniel aqui ainda. Acho isso aí. Gente, que legal. Olha. Gostei muito aqui. Bem-vindo à elementária. Eu não quero dar muito spoiler. Então, eu vou andar olhando pro chão. Mas tá bonitinha. Correio do Nave. O dente bom. Vamos ver o que tem aqui. E a caixinha de correio. Também não quero dar muito spoiler. Então, vamos lá para o correio. E tudo. Ah, o seu brazuca. Brazuca. Você ainda não tem nem caixa de correio. Vou deixar o chão. Vou deixar o chão mesmo, né? Brazuca. Já que não tem outro jeito. Vamos organizar aqui. Chegamos em Esparta. Mas eu não vejo o correio aqui. Acho que vamos entregar o presente para o imperador com ele aqui. Então, vamos lá. Ele vai olhar com certeza. A fortuna. Vamos para o último presentinho. Não menos importante. O presentinho de dentro. Como eu sei que ele tem de tudo, gente. Ficou muito difícil a presente para ele. Então, foi o que eu achei. A redstone, que ele gosta muito. O minério de esmeralda, que eu vi que ele falou que não tinha. O relógio para ele não perder a hora. E eu lembro da fortuna, que quer dizer que o Nippon quer fortuna para todo mundo. Então, eu estou aqui com um monte de minério de quartos. E a gente vai vender para ficar rico, gente. Eu vou ficar rica. Só que não. Primeiro, eu vou transformar em quartos. Porque o Derrick, ele só compra aqui no formato de quartos. Isso aqui eu minerei bastante mesmo lá no Nether. Deuzinho lá, como vocês vão ver. E olha aqui. E agora eu vou ficar aqui. Quase que aí vai ficar. O bom é que dá muito XP. E agora nós vamos vender isso aí tudo para o Derrick. Eu não quero dar muito spoiler do império dele. Então, eu vou cortar aqui e já chego lá. Ah, chegamos aqui. O motivo de eu não querer os quartos. É porque os quartos aqui nessa textura ficam pretos nessa cor. Então, por isso que eu não quero quartos aqui para o meu império. E é por esse motivo que eu vou vender aqui. Ui, está chegando tudo ali. As emeraldas. Quase cinco packs de uma vez. Pode pôr quantos quiser. Então, vamos ficar rica. Vamos ficar rica. Só que não. E olha gente, eu estou rica. Yeee. Uhuu. Não. Volta aqui. Não estou rica não. Esse foi o vídeo de hoje. Terminamos aqui na chuva. Só que eu estou protegida aqui. Espero que tenham gostado dos presentinhos que eu distribuí aí. Eu fui bem longe para poder conseguir esses presentes. Então, acho que eu vou colocar algumas imagens aqui. Porque esse bioma que eu achei esse gelo, não tem muito aqui, né? Então, tudo que é feito, todas as farms aqui, do Dan, é feito com o gelo normal. E ele corre risco de descongelar o gelo, né? Acho que é isso aí. Então, por isso, mesmo e também porque eu gosto muito desse bioma, eu procurei, eu voei, 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 voei. Até achar esse bioma e ele fica muito longe. Eu até ganhei a conquista de andar 7 quilômetros do Overworld, dentro do Nether. Então, foi bom. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo também. Bye, bye.